Como é que isso para a coisita? O meu avô! O meu segredo! O meu avô! O meu avô! Como é que isso sai daqui? Como é que isso sai daqui? Olha o sol a bater. Olha o sol a bater. Juro que o meu avô! Não está nada difícil. Quando eles mudanças se passam bem e tudo. Que idade aqui? Eu não vim nunca me lembro do, mas não me lembro. Aca! O que é que euordo deutchir? Eu não consigo! Eu gosto de derrubar de todos. Eu gosto de derrubar de todos. Eu gosto de derrubar de todos. Obrigado.